é muito bem pessoal então respondendo aí né a pergunta aí de ivo né como é que pode você pode programar sua tv a roco tv da fio com acessível qualquer outra né seja dessa que tem essa função ainda roco né mas você pode ir programar ela para que ela desligue automaticamente né você coloca ali determinado horário o tempo e aí até gravar e desliga sem precisar você se esqueça mas se precisar você ir lá e verificar né também sim pessoal você vai ver aqui tá a tela inicial você vai em configurações configuração separa por lado e vendo o nome sistema aqui embaixo o sistema passa por lado e vem horas chegou em horas e vem aqui em auto desligado tá vendo tá desativado então você vai decidir quanto tempo você quer que a tv permaneça ligada e depois desligue automaticamente daqui uns 30 minutos daqui uma hora uma hora e meia duas ou até três horas de relógio né então você pode programar aí apertar em ok né por exemplo aqui eu tenho um minuto ok e aí já tá ativado né quem tá indicando o horário que ela vai desligar então espera aí que vocês tenham gostado desse vídeo né que tenha realmente respondida a pergunta aí de vocês se você não é inscrito peço que se inscreva aqui no canal né deixe também o seu like compartilhe as informações com as pessoas também aí com seus amigos seus contatos tá certo então qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a tv e smartphones pode deixar aqui nos comentários pessoal que breve responder aqui em vídeo tá certo então desde já agradeço a compreensão de vocês né e também fico feliz de poder estar ajudando então tchau 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 e até a próxima